Uma das melhores partes de ir para o sul dos Estados Unidos é você ter a oportunidade de comer a cozinha, pratos da cozinha Cajunha Creole. E a cozinha Cajunha Creole tem uma identidade picante, francesa, caribenha, africana, que são lindíssimos e juntos tornam algo muito mais maravilhoso. E hoje eu vou fazer um dos snacks que eu mais gosto no planeta e eu tanto gosto que gravei lá nos Estados Unidos um vídeo falando sobre isso, mas hoje nós vamos ensinar receita. Hoje nós vamos aprender a fazer moela de frango e picles empanados e fritinhos servido no nosso molho Gator, para ficar absolutamente AMA-DE-LEST! Mas antes de começar, dá uma olhada no nosso calendário de cursos e eventos e corre para reservar sua vaga. Os contatos das produções dos eventos se encontram aqui embaixo na descrição dos vídeos e nas nossas redes sociais. Não perca a sua oportunidade, demônio! E para você que está interessado em adquirir os hubs maravilhinhos do canseiro de ser chefe, que ainda nem foram lançados no mercado, seja você exclusivo! Entre em contato com o número que está na descrição desse vídeo, aqui embaixo, demônio, e adquira os nossos 5 sabores saborosos que irão transformar o seu churrasco em homogia gastronômica. E temos preços e descontos especiais para empresas, muito conveniente! A cozinha cajum e creole tem bases muito arquétipas na história dos Estados Unidos. Na construção social do país, nós tivemos então a invasão francesa, a invasão holandesa, no sul dos Estados Unidos, região da Louisiana, no Mississippi, que foram muito... Alabama, que foram muito importantes para a história e para a construção gastronômica daquela região. Se nós formos entender o que é a Louisiana, a Louisiana é exatamente um reduto africano com uma base francesa e uma base caribenha muito forte. E aí nós vamos ter a cozinha cajum e creole, que é a cozinha cajum e creole. A cozinha cajum e creole tem como... a coisa mais impactante é a quantidade do uso de pimenta e erva, que vem exatamente da junção dessas três grandes culturas aí que deram essa identidade maravilhosa para a cozinha sulista. Eu sou nordestino no Brasil, mas eu sou absolutamente sulista nos Estados Unidos. E quando nós estivemos lá em Houston, na última viagem que nós fizemos agora para a Pitmaster, onde nós fomos competir no rodeo, nós passamos pela Flórida e próximo a um lugar onde eu estudei. E tinha uma casinha que vendia exatamente coisas da cozinha sul, da cozinha sulista. E nós comemos a moela frita. Eu apresentei para os meus amigos, para o Marcinho, para o Oruan e para o Jean, que são pessoas que eu amo. Beijo para vocês, meninos. E eles comeram e falaram, não estou acreditando que isso dá certo. E dá, e dá certo para um... Hoje nós vamos aprender a fazer uma moela de uma forma completamente diferente da que nós aprendemos nesse vídeo aqui do Égua Doido, que é a moela de boteco brasileira. Hoje nós vamos aprender a fazer a moela americana. Então vamos começar. E para fazer o nosso prato de hoje, Claudemir, minha flor de laranjeira, te amo, meu lindo, minha flor de açucena maravilhoso. Ele mandou para a gente dois quilos dessa moela maravilhosa. Moela é um prato muito maravilhoso e que você deveria fazer na sua casa, seja o jeito americano, seja o jeito brasileiro. Então Claudemir já deu uma bela limpada nela. Agora nós vamos dar uma lavada com vinagre e água, só para tirar o que sobrou aí de gordura, o que sobrou de coisas não bonitas. Vamos lá na pia, dar uma limpeza. E aqui nós vamos colocar meia xícara de vinagre para dar uma lavada. Pode ser o vinagre que você tiver. Aqui eu estou usando vinagre de álcool. Maravilha. Então aqui a gente deu uma lavada com ela com vinagre, depois passou outra água. Ela já deu até uma escurecida por conta do vinagre. Aqui então eu tenho dois músculos. Eu vou separar esses dois músculos para ficar melhor, para ficar em tamanho de bocado para quando nós formos comer. E eu já vou jogar logo dentro da minha panela de pressão. Logicamente, o fogo não está aceso e não tem nada aqui dentro. Vamos colocar só a moela. Agora que nossa moela já está toda limpinha, já está picada aqui em pedaços um pouco menores, nós vamos colocar então para cozinhar na pressão. Ela não vai cozinhar na pressão para desmanchar, ela vai cozinhar na pressão para ficar mais mole. Porque como a moela é um músculo de contração forte, ela é muito dura. Então ela precisa ou ser levada à pressão ou de um outro tipo de amaciamento, que seria o amaciamento químico. Mas eu não gosto de usar amaciamento químico, porque eu acho que a carne fica com uma textura esfarelenta. Não é o que eu gosto. Então aqui nós vamos colocar para temperar, para cozinhar junto com o nosso tempero. E hoje o tempero que nós vamos usar é o nosso hub de frango do Cansei de Ser Chef, que nós vamos ensinar a fazer hoje. Nós já começamos a vender. Se você tem interesse dos hubs do Cansei de Ser Chef antes mesmo de serem lançados no mercado, eles estão aqui debaixo, aqui debaixo na descrição do vídeo. Tem o número do Lucas, que é meu assistente, que ele vai mandar aí para onde você estiver no Brasil. Eu sei, ah, o Bruno vai fazer de comprar? Não, vou ensinar vocês a fazerem o hub agora. Então anota a receita do hub de frango. Então bora lá. Para fazer o nosso hub de aves nós vamos precisar 250 gramas de sal granulado fino 250 gramas de açúcar demerara 100 gramas de pimenta do reino moída grossa 50 gramas de páprica doce 70 gramas de cúrcuma 10 gramas de tomilho seco 20 gramas de manjericão seco 20 gramas de salvia seca 10 gramas de alecrim 100 gramas de alho granulado 100 gramas de cebola granulada Hummm, deliciosos! E aqui para 2 quilos de moela nós vamos colocar então mais ou menos uma colher de sopa e meia mais ou menos 30 a 40 gramas 30 gramas de hub para cada quilo de frango Fala, meu irmão! Cara, eu que galo maldito! Isso é hora! Tá cantando desgraça! 30 a 40 gramas... Tá celebrando que ele não morreu Ele vai só resolver já já 30 a 40 gramas de hub por quilo Aqui eu tenho 2 quilos ou mais ou menos entre 60 e 80 gramas. E aqui nós vamos colocar água. Para cada quilo, nós vamos colocar mais ou menos 3 litros de água, para ele ficar bem caldoso, para ele ter bastante água, para ele cozinhar durante bastante tempo. Aqui para 2 quilos, eu vou colocar mais ou menos uns 6 litros de água. E agora nós vamos levar o nosso fogo e vamos deixar ele pegar pressão. Assim que a panela pegar pressão, nós vamos deixar 40, 45 minutos. A gente tem que lembrar, ela tem que estar macia, mas não desmanchando e nem rígida ainda. Olha, tiramos, ela já está bem macia, dá uma olhada. Agora nós vamos levar para a pia, tirar o líquido e deixar ele dar uma leve resfriada, fora dessa panela, vamos deixar ele ao ar livre, para ele ficar morninho, para nós continuarmos e darmos aquela fritada de lejos. Agora que a nossa moela está ali esperando, esfriando, nós vamos cortar os nossos picles. Se você quer aprender a fazer os picles do Cansei de Ser Chefe maravilindos, entra nesse vídeo bem aqui, que eles são a... da lejos. Nós vamos picar os nossos picles em rodelas de mais ou menos um dedo, para eles ficarem bem maravilhosos na hora de fritar. Mais do que isso, talvez eles não esquentem por dentro. Menos que isso, eles vão quebrar. Então nós já temos as nossas gizards, que são as nossas moelas, e o nosso picles já partidinhos, já resfriados. O que nós vamos fazer agora, nós vamos fazer os nossos três empanamentos. No caso, dois, duas receitas para fazer três. É, é mais ou menos isso. Vamos começar então pela nossa farinha. E para fazer a nossa farinha temperada, nós vamos utilizar o nosso hub Cajun, ou Cajun, que vai deixar aquele sabor incrível do sul dos Estados Unidos no nosso prato. E se você quer aprender a fazer a nossa receita do hub Cajun, vai nesse vídeo bem aqui, que são dos nossos camarões Cajun, que lá tem a receita certinha para você. Então para cada quilo, nós vamos utilizar mais ou menos 300 gramas de farinha de trigo. Aqui eu vou colocar, nós temos dois quilos, ele diminuiu bastante. Eu vou colocar aqui 600 gramas de farinha, para a gente poder 500 gramas, 600 gramas de farinha. E nós vamos colocar para cada quilo uma colher de sopa, aqui do nosso tempero Cajun na nossa farinha. E nós vamos colocar mais uma colher de chá por quilo, aqui na nossa farinha de sal. E vamos misturar. E aqui nós vamos fazer agora a nossa massa, a nossa massa mole, que vai ser realmente a base do nosso empanamento, que vai deixar a nossa fritura super crocante. Então, nós vamos utilizar na nossa massa, três ovos. Vamos colocar também aqui, uma lata de 300 e poucas, eu não lembro quantas 300 e poucas são aqui, mas é uma lata de cerveja. E mais ou menos, 300 gramas de farinha de trigo. E uma colherzinha de chá de sal. E está pronto. Vamos bater. Vamos bater. Nossas massas estão prontas, vamos empanar então. O que nós vamos fazer? Uma mão para o seco, uma mão para o úmido. Nós vamos pegar um pouco aqui dos nossos, das nossas... Moelas, esqueci. Nós vamos pegar um pouco das nossas moelas, e vamos jogar aqui na nossa farinha temperada. Vamos passar, bem passadinho. E aqui, nós vamos bater bem. Lembre-se, tem que bater bem, senão vai ficar muito encaroçado. Bate bem e coloca na nossa massa mole. E aqui, nós vamos empanar bem na nossa massa. A nossa massa não é grossa, é uma massa mais mole. Vamos passar bem aqui, tirar bastante o grosso, e voltar para a nossa farinha. empana bem de novo. Lembrando, uma mão para o seco, uma mão para o molhado. Desgraça! Bate bem, separa. Mesma coisa agora, com o nosso picles. nós vamos colocar agora, para esquentar então, dois litros de óleo. Nós estamos utilizando aqui, óleo de milho. não me usa óleo de soja, desgraça! A mais ou menos, nós vamos deixar a 180 graus, uma temperatura mais alta. E aí E aí E aí E aí Se vocês souberem o quanto isso aqui me lembra uma época boa, é impressionante como a cozinha com o gin creole, elas têm um sabor muito, muito dela, você sabe que aquilo dela é de lá, você come isso daqui, você sente o cheiro disso daqui fritando, pra mim me volta, me volta a Louisiana, New Orleans, me volta, nossa senhora, tanta coisa, me volta Mississippi Jackson, é impressionante, a cozinha ela tem esse poder de te levar pra muitos lugares sem você sair de casa, e essa é a base cultural que a gente busca aqui, e isso daqui gente, é completamente diferente do que a gente tá acostumado, e nós vamos comer a nossa moela, com aquele nosso molho Gator, que nós fizemos nesse episódio bem aqui, que é o episódio 3 de molho barbecue, você vai adorar esse molho, é um molho também do sul dos Estados Unidos, é um molho Southern, então você precisa comer com ele, então entra lá no vídeo e aprenda a fazer. Eu vou colocar um pouquinho aqui no meu prato, olha isso aqui ó, eita desgraça! E nós vamos pegar aqui uma moelinha, ó. Picância. O hub cajum. É para quem gosta de pimenta. Isso aqui é para quem gosta de pimenta. Tem que ter picância. Ó, aqui. Nossa, o tempero está... Hum! De verdade, isso daqui para você fazer em evento e para você vender no seu negócio, como entrada, é simplesmente barato e incrível. Você consegue vender isso daqui por um preço lá embaixo. Hum! E as pessoas vão se impressionar. Com o sabor que uma moela frita pode ter. Mas não é frita de qualquer jeito. E serve com o molho gator. Fica da... Pariu! Deletion! Hum! E nos sigam nas redes sociais, arroba Salomão Bruno e arroba Cansei de ser Chefe. Facebook, Twitter e Instagram. E se você precisar, desce de todas as outras receitas. Elas estão no www.cansei-de-se-chefe.com.br. E por favor, entra lá no apoia.se barra Cansei de ser Chefe. E dá uma ajuda para a gente. Vê se você consegue ajudar para a gente poder trazer coisas legais e trazer as coisas melhores para vocês. E não te esquece, misera, dá o like, comenta, compartilha e ativa o sininho para você receber as atualizações do nosso site. Porque senão o YouTube vai tirar a gente da sua vida. Tá bom? Agora, eu estou com um convidado especial ali. Não, vou mostrá-lo agora. Vou mostrar só no próximo vídeo. Provavelmente... Não, no próximo vídeo não. Eu já o mostrei nos vídeos número 100. Então, se você quiser saber quem vai se entupir de comer moela e pique-se-frido comigo, dá uma olhada no nosso episódio 100 do Cansei de ser Chefe. Agora, um beijo para vocês e tchau! Mua! Hum! 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 Hum!